Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e este serviço foi meio inusitado, houve uma pequena confusão ali, eu tive que esclarecer para os clientes o que realmente estava acontecendo com o fogão. Não tinha problema na parte elétrica, não tinha problema no... O problema estava no regulador e o problema estava na limpeza das cinco bocas. Então eu fiz a limpeza das cinco bocas, dei uma geral nas cinco bocas, nas chamas, as chamas ficaram fortes e grandes. E eu também troquei, o cliente foi lá, comprou no depósito o regulador de gás e eu troquei o regulador de gás para ele, porque o regulador dele estava passando direto, não estava fechando, então o gás estava indo direto para o fogão. E a parte elétrica era mau contato na tomada, não tinha problema nenhum. No fogão, depois vocês vão escutar a conversa que eu tive com os clientes, esclarecendo para eles o que estava realmente acontecendo com o fogão. Então a única coisa que eu fiz foi só dar uma limpada nas cinco bocas, o fogo ficou bem maior, estava com uma chama bem baixinha, mas não tinha problema na parte elétrica do fogão, não precisou abrir o fogão. Essa manutenção tem como você fazer sem abrir o cooktop, um cooktop Miller, que vocês estão vendo aí. Mas não tinha problema na parte elétrica e não tinha problema de vazamento do fogão. Esse é o registro, o regulador que estava estragado, estava passando gás direto para o fogão. E aí eu estava explicando para eles o que realmente estava acontecendo, vocês vão ver a conversa que eu tive com eles, explicando e esclarecendo para eles o que estava realmente acontecendo. Então eu acho isso importante, explicar para o cliente o que realmente está acontecendo, porque o cliente não entende nada. O cliente não sabe o que está acontecendo com o fogão. Para ele, ele pensa que é o registro, ele pensa que é o problema no fogão, ele pensa que está tendo vazamento dentro do fogão e não é nada disso. Que o regulador de gás não estava fechando e estava mandando gás para o fogão. Assim que você acendia, ele saía gás. Então eu pedi para lá o regulador que eu troquei, ele ligou lá e eu mostrei para ele o que realmente estava acontecendo. E aí eu liguei o fogão, liguei a parte elétrica, não tinha problema nenhum, liguei as chamas depois de limpas, né? Então está aí o resultado. Tá bom? Então escute agora a conversa que eu tive com os clientes e o esclarecimento que eu tive que fazer para eles. O registro está passando direto. Por exemplo, Vamos supor, vamos supor, deixa eu mostrar para o seu negócio aqui. Está funcionando, não está? Eu desliguei, ele desligou. Então quer dizer que está fechando, a torneirinha aqui está fechando. Se eu pego o isqueiro aqui e ligo aqui, E funciona, entendeu? O que acontece? É que um desses aqui, se estiver passando gás direto aqui nessa pecinha aqui, Ele vai estar estragado, tem que trocar. Entendeu? É a mesma coisa o registro. Se o registro estiver estragado, Ele passa direto o gás e não funciona. Então, sempre estava fechado lá e aqui estava funcionando. Eu vou fechar. Agora não funciona. Você vira lá e sente. Não funciona. Não funciona. Porque o senhor fechou ali. Fechei. Não funciona. Não funciona. É que o registro do senhor ali... Um pouquinho só. Um pouquinho só. O homem disse que estava cheio o pão e dava para cozinhar até o almoço. Aí não. Então, O que acontece? Esse registro aqui, seu Pedro, Está vendo? Esse aqui, Ele estava passando gás direto aqui. Por isso que você fechava. Fechava aqui. O senhor fechava aqui. Vamos supor. Fechou aqui, né? Aí ele continuava passando gás aqui. Entendeu? O senhor fechou aqui. Está fechado. Ele passava gás direto aqui e ficava alimentando o fogão. Entendeu? Porque aqui funciona como uma chave. Uma torneira. Liga e desliga. Entendeu? Liga e desliga. Esse liga e desliga aqui já não estava funcionando mais. E estava estragado por dentro também. Não já veio estragar. Porque desde quando colocou... Agora o senhor liga lá, por favor. Aí, agora funciona. Aí, seu Pedro. Agora funciona. Então... Então, o que acontece? Se for algum problema dentro do fogão, não iria funcionar. Então, era tomada mesmo. Entendeu? Era mau contato. Beleza? Então, pessoal, foi importante esclarecer para os clientes o que estava acontecendo. Poderia, né? Uma pessoa desonesta poderia enrolar eles, poderia falar outra coisa. Mas não. Você tem que falar aquilo que realmente está acontecendo. Aquilo que realmente o fogão precisa ser feito no fogão. Aí você vai lá, dá o seu preço, dá o seu valor. O regulador aceitou, faz o serviço. Não aceitou? Tudo bem. Paga a visita. Está tudo ok. Mas você tem que falar o que está acontecendo realmente. Eles ali pensavam que era parte elétrica. Pensavam que era problema dentro do fogão que estava vazando gás. E não era nada disso. Era o regulador que estava com problema. E era a tomada que estava com defeito. Que depois ele falou que ia chamar o eletricista. Está bem, pessoal? Vamos procurar sempre ser honestos. Procurar fazer a coisa certa. Para nós evitarmos os problemas mais tarde. Está bom? Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir seis minutos de vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Até a próxima manutenção. Não se esquecendo de deixar o seu like. Inscrever-se no canal. Também deixe nos comentários sobre essa manutenção. Esse atendimento. Está bom? E é isso aí. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Até a próxima manutenção da Fogões Maringá. Assistência técnica de Fogões Maringá e região. Até lá.